Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Mercado Paralelo. Vendedores revoltados. Apelo ao governo. Entenda a crise das figurinhas da Copa do Mundo na Argentina. Secretaria de Comércio do governo argentino se reuniu com donos de bancas e diretores da distribuidora do produto para discutir o problema na última terça-feira dia 20. Na Argentina, a falta de figurinhas da Copa do Mundo do Catar virou assunto de governo na última terça-feira dia 20, quando a Unión que os queros de la República Argentina, Ucra, que representa os donos quiosques e bancas de jornais, os diretores da Panini, empresa responsável pelo produto, e a Secretaria de Comércio se reuniram para discutir o problema. Segundo os donos das bancas, desde que as vendas começaram em agosto, as figurinhas do álbum da Copa estão em falta. Por isso, quando os estoques são reabastecidos, o produto same das prateleiras em questão de minutos. Mudança nas vendas. Os representantes dos quiosques também atribuem o problema a uma mudança na política da fabricante do produto. De acordo com eles, novos pontos de venda, como postos de gasolina, aplicativos de entrega, grandes empresas e supermercados, estão sendo priorizados em relação às bancas, que sempre comercializaram o produto. Além disso, a Ucra afirma que alguns distribuidores têm colocado pacotes à venda na internet a preços até 33% maiores, e o negócio está fazendo sucesso. Como resultado, surgiu um mercado paralelo de figurinhas no qual alguns fornecedores avisam seus compradores da chegada de mais envelopes via WhatsApp. Anteriormente, entretanto, o gerente de marketing da empresa, Nicolás Salustro, disse a Forbes, que as figurinhas não estão esgotadas, e garantiu, contrariando as evidências, que os envelopes são encontrados em qualquer quiosque. Ainda assim, ao fim da reunião, que durou cerca de uma hora e meia, a empresa concordou em controlar os distribuidores oficiais para garantir que as figurinhas cheguem às bancas assim que estiverem disponíveis. No início da reunião, a Secretaria de Comércio da Argentina compartilhou uma foto do encontro no Twitter, com a legenda, começou o encontro para avaliar a situação do mercado de figurinhas da Copa do Mundo. A partir do Arroba Comércio Argentina abrimos um canal de diálogo entre Arroba Ocral e Arroba Panini Argentina, disponibilizando nossas equipes jurídica e técnica para colaborar na busca de possíveis soluções. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas deixe seu like e se inscreva no canal.